Você clicou nesse vídeo e agora está prestes a aprender um super truque para impressionar seus amigos. Você que não sabe tocar violão ainda muito bem e quer estar na roda dos amigos e é solicitado a tocar alguma coisa, você vai aprender para tocar em qualquer lugar, em qualquer situação e somente com dois dedinhos. Quer aprender? Então fique de olho nessa aula e aprenda! Fala família do violão! Todos sejam muito bem-vindos a essa aula e é um prazer enorme compartilhar conhecimento com vocês. Se você não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou Sidmar Antunes e o papo aqui é violão. Muitas vezes a gente é solicitado para tocar um violãozinho, está na roda dos amigos, está numa oportunidade, seja no lugar que for, né? E às vezes o cara não tem recurso, ou está muito tímido, está muito acanhado, muito inseguro. Vou te ensinar um truque para você realmente tocar, fazer bonito e arrancar aplausos dos seus amigos. Só antes da aula, claro, aquele like super generoso aí que eu sei que você já está lembrando de dar, né? Então deixa o seu like aí, porque ajuda bastante a gente por aqui. E se não é inscrito, claro, corra, se inscreva nesse canal aí e não perca nada. Vamos crescer essa família aí, tá bom? Ó, pessoal, é o seguinte, existe vários estilos de música, sertanejo, gospel, popular, MPB, samba e tudo mais, mas existe o blues que onde você tocar ele é muito bem-vindo e ele é super simples. Normalmente a linha do blues é formada por três acordes, assim 95% das ocasiões dos blues, eles são tocados em três acordes. Se for no caso do Lá 7, vou dar só um exemplo aqui, ó, mas o que eu vou te ensinar é só com dois dedos, tá bom? No caso do Lá, você tocaria o Lá, né? Aí você tocaria o quarto grau do Lá, que é o Ré. Lembrando que toda vez que você toca blues, os acordes são sempre dominantes, sempre com sétima, né? Então seria o Lá, se você for tocar em Lá, tocaria em Ré 7, ó. Isso aqui, ó, né? É a linha do blues. Faria o Mi 7, que é o quinto grau do Lá, e acabou. Ré e Lá. Seria isso aqui, a linha do blues, né? A do blues. É muito bacana, né? Mas eu vou te ensinar somente com dois dedos, né? Olha que legal, ó. Vamos aprender somente com dois dedos, de uma maneira muito simples. O que você vai fazer? Você vai fazer tudo isso aqui só com dois dedos. Olha só que simples. Você vai colocar o dedo indicador na quarta corda, aqui, ó. E vai puxar pra quinta casa aqui, ó. Ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Tocou o dedo indicador aqui, ó. Você vai tocar, essa nota aqui, ela é o sétimo grau menor do Lá. Não precisa se preocupar com teorias, mas é importante pra alguns aí que já estão estudando e aprendendo, saber. Agora você vai colocar o dedo dois na terceira corda, aqui na sexta casa, ó. Só essas duas notinhas, ó. Só isso aqui é o Lá sete, já é uma célula do acorde de Lá sete, ó. Então, se você não sabe tocar violão, faça isso aqui, ó. Tá bom? Ó. Então, você vai tocar assim, ó. Pão, tã, 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 ó. Olha que simples, ó. E se substitui o Lá sete, ó. Se você quiser tocar com a quinta corda solta, melhor ainda, porque daí você faz o grave, ó. Puxou aqui, ó. Olha que legal. Somente dois dedos. Agora, claro, você não vai ficar tocando só no Lá, né? Então, o que você vai fazer? Você vai voltar meio tom pra trás, quer dizer, uma casinha. O dedo de cima volta pra quarta casa e o dedo de baixo pra quinta. Agora, esses dois acordezinhos aqui, essas duas notinhas, é uma célula do Ré sete aqui, ó. Ó. Aqui, ó. E volta pro Lá, ó. Você viu? Que legal, né? De novo, ó. Muito bacana, né? Então, você tá fazendo, ó. Lá. E Ré sete, ó. Ok? Aqui, ó. Agora, olha a simplicidade pra fazer o Mi, ó. Então, você fez o Lá, ó. Aqui na D do indicador na quinta casa, ó. Toca oito vezes. Então, quer dizer, oito tempos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí, cai no Ré. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Volta pro Lá. Faz os oito também. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora, o que você vai fazer? Você só vem pra frente. Uma casinha. O dedo indicador agora fica na sexta corda. Sexta casa. E o dedo de baixo fica na sétima. E esse é o Mi, ó. Que seria esse aqui, ó. Entendeu? Então, toda aquela movimentação que você tinha aqui. Lá sete. Ré sete. Mi. Você vai fazer só aqui, ó. Agora, no centro é o Lá. Pra trás é o Ré. Volta pro Lá. E na frente é o Mi. Agora, você pode tocar, se você puder, a sexta corda solta junto, ó. Pra dar o grave, ó. Faz o Ré. E faz o Lá. Isso aqui você vai impressionar, tenho certeza. E você pode até tocar junto com alguma banda, algum grupo, né, que tá tocando. Ó. Ó o Mi. Ré. E Lá. Faz o Mi. Muito bacana, né? É bem fácil. Essa é uma substituição muito bacana pra você, em vez de fazer toda essa movimentação. O que também não é difícil, né? Ó. Lá Mi. Ré. Ré. Lá. Bacana, né? Faz aqui, ó. Ré. Então, se pegou o violão, já brinca aqui, ó. Pratica bem essa memória muscular. Tã, 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 ré. Tã, 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 tã. Volta pro Lá. Tã, 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 tã. Agora faz o Mi, ó. Pã, pã. Depois do Mi, sempre o Ré, tã, 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 que é o de trás. Aí volta pro Lá. Aí faz o Mi novamente. E começa tudo, todo o ciclo novamente. Então, olha como é que é a estrutura pra você deixar bonito, que é basicamente a forma natural, original do blues. Então, ela segue essa progressão, ó. Oito vezes no Lá. Oito vezes no Ré. Oito tempos, né? Mais oito no Lá. Agora quatro no Mi. Quatro no Ré. E quatro no Lá. Quatro no Mi. Pra recomeçar tudo novamente, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Aí começa tudo novamente, né? Você não precisa ter, às vezes, não tem a habilidade de tocar e cantar junto os números, mas vai marcando. Duas vezes assim, ó. Pã, pã. Aí novamente. Pã, pã. Isso deu as oito vezes. Repete no Ré. Tã, tã. Duas vezes. Tã, tã. Deu os oito. Tempo. Volta pro Lá. Pã, pã, tã, tã. Deu os oito. Agora só uma vez no Mi e uma vez no Ré. Pã, 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 pã. Agora uma vez no Lá e uma vez no Mi. Pã, 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 pã. Procure acompanhar com o dedo polegar os baixos. No Lá e no Ré, você pode tocar somente a quinta corda. Dó. Ok? No Mi, a sexta corda. O Ré. Volta pra quinta, né? E o Lá. Faz o Mi. Agora um lance legal é se você conseguir dar uma puxadinha da primeira batida. Em vez de fazer só assim, ó, pã, pã, você faz assim, ó. Entendeu? Ó, puxa a primeira, ó. Aí fica legal, ó. Aqui também, ó. Lá. Pro Mi. Pro Ré. Pro Lá. É bem legal, né? E claro, pessoal, muita criatividade e assim, ó, procura obedecer a sonoridade de cada estilo musical e muita criatividade, né? Então, é contigo aí, tá bom? Dei a dica, dei o caminho. Três bolugarzinhos aqui, ó. Aqui. Quinta corda pro Lá. Quarta, ah, quinta casa pro Lá. Quarta casa pro Ré. E sexta casa pro Mi. Só isso aqui, ó. Os três acordes. Ok? Brincar bastante, explorar essas notas aí, que vale a pena. Tenho certeza que pouquinha coisa... Não tem que movimentar dedo, só o pulso, né? Que vai dar tudo certo. Tá bom? Tá gostando das dicas? É mais uma dica aqui, que eu deixo pra você aí, pra você realmente se estimular e começar a brincar e explorar sonoridades diferentes e se divertir também, né? Tá bom? Que beleza, né? Quer estudar comigo? Quer estudar violão comigo? Vai ser um prazer enorme a gente estudar violão juntos. Tem o link aqui. Tá dando os probleminhas lá na Hotmart, onde tá hospedado os cursos lá. De vez em quando o pessoal reclama, não tá acessando. Mas agora eu já vou colocar o link certinho aqui pra você conhecer o material lá e estudar com mais profundidade e dominar o violão de uma vez por todas aí e fazer a vida mais feliz, né? Forte abraço, não esqueça daquele like generoso. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto